Saio rapaziada, então Esse vídeo eu peguei jogando com um apoiador E um grande amigo meu, o Vitão Espero que vocês gostem realmente do vídeo E pra quem não sabe, eu jogo de vez em quando Com alguns apoiadores meus, então se você quiser Jogar comigo, é só me seguir no Instagram E postar lá, tipo, algum print da loja Me apoiando, saca? Comprando alguma coisa da loja E eu escolho alguns, tipo Sempre quando eu tô de bobeira pra jogar Eu pego alguns apoiadores E jogam algumas arenas, saca? Pode, quem me acompanha no Instagram sabe Que eu sempre pego os apoiadores pra jogar Então, se você quiser Apoie aí, code Tonyboy na loja E agora fica com o vídeo aí, valeu Meu Deus, o cara tava de combate Scar, véi, começo do jogo Vem cá, vem cá Tá vindo, tá vindo Eu achei que eu tava armado Vem cá Tem cara aqui da fábrica Nossa, não peguei a trap do maluco Ok, mas esse cara vem nem aqui Mano, não é possível Foi esse cara que te matou, véi Tomei um tiro só na cabeça E tira a mochila Foi com essa pistola aqui Que me acertando Eu fui aqui pra... Eu não estava, ele foi o jogo pra fábrica Quem? O cara, tinha um cara aqui Ele usou o jump e foi lá pra fábrica Ah, achei que tinha sido você que tinha usado Foi aqui e pra cá Mais ou menos E aí E aí Meu Deus, ninguém tem build nessa porra, mano. Tô com o VSS aqui. Tem um Tô dando o meu peito. Toma. Sim. Carai, ninguém tem cura pra levar, mano. Se precisar de material, eu tenho. Quanto material eu tenho aqui? Tem até um pequeno HUD. Ah, eu quero uma boa aqui do... do ADA. Ah, roubou, 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 roubou. É louco, vazei. Não, você me deixou só... Você usou o jump. Era só ter usado o jump pelo fim, cara. Meu Deus. Olha isso, mano. Do Dipper. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Paralelo aqui. achei o monopólio da cura aqui na maluca tava com todas as curas do jogo aqui tem um minuto e quarenta ai já tá saindo já é caralho que isso pouco lagado liga como é que mata alguém no ar nossa cara que 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 to bem to bem o cara ta full lagado mano vou te ressalar eu vou ter que te ressalar em campos não mano não me resta não falta onze caro você ganha esse negocio normal sei la se um robô caia dai vai pra frente ai no deserto ai que isso que susto velho é o caralho lagado vixi táticas fez tudo na tática dele é mano nossa vixi 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 vovo guardado pro ultimo cara dai na pedra Oh, agora é minha vida assustada. Surpreta, m******a! Por que você me assustou? Ele se assustou mais que eu! O que? Não morreu! Estou construindo reto em casa! Você pegou bastante. Meu Deus o robô Meu Deus o robô Meu Deus o robô Meu Deus o robô O rato Mano que isso velho O cara ta parado atirando Acho que ele ta solo Acho Ai o do robô agora é velho lixo. Sem robô eu não clicasse. O cara nem que graça mano. O cara nem que graça. O cara nem que graça. Nem que pra pena que o cara saia. O cara nem que graça. O cara nem que graça. O cara nem que graça. Nós da The Boys Sports. Temos um curso chamado Boys Academy. Onde a gente passa todos os nossos conhecimentos. E todas as dicas. Pra você se tornar um pro player. E pra você jogar melhor. Pra você melhorar a sua gameplay. Tanto no quesito mecânico. Quanto no quesito de noção de jogo. E são desde os mais básicos. Até os conhecimentos mais avançados. Desde partida pública. Até screens e campeonatos. Então caso você esteja interessado. É só acessar o nosso site. Que vai estar na descrição. E adquirir o pacote que mais se adequa. Ao seu estilo de jogo. E a sua gameplay. Demorou? Tamo junto. De mais um nem.